E aí pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Gamer na área e vou trazer um vídeo especial para o canal. Mas primeiramente, esse vídeo está sendo transmitido no meu canal pessoal Felipe Gamer e no meu canal secundário Retro Gamer F. Vamos fazer uma análise completa do cartucho Everdrive Made in China. Vale a pena adquirir ou não? Confiram agora na análise completa do cartucho Master System Everdrive. Primeiramente vamos testar no Master System 1 da Tectoy e também vamos testar no Master System 3 Compact da Tectoy. Então primeiramente vamos testar no Master System 1, provavelmente vai funcionar no Master System 2. Temos logo de início as rons Brasil, Europeia, CG1000, SC3000, Japonesa e entre outros. E eu adicionei AlexKid 2, um hack muito importante que é bom ter no seu sistema operacional do Master System Everdrive Made in China. Vamos fazer três testes. Primeiro um jogo comum, um jogo que salva, que é o Phantasy Star e o hack, que é o AlexKid Miracle Worlds 2. Vamos testar Astro Wario. Primeiramente ele apaga o jogo anterior e sobrescreve o novo jogo em cima. Está aí funcionando perfeitamente. Som perfeito, sem atraso, controle bom, sem delay também. Nostalgia puro. Quando resetamos o jogo diretamente no console, ele volta no menu inicial do jogo, como fosse o jogo original. Caso queira trocar de jogo, tem que desligar e ligar novamente. Vamos testar agora o AlexKid Miracle Worlds 2. É um jogo não oficial da Tectoy, mas muito bom. Vale a pena adquirir esse jogo gratuitamente, lógico, na sua biblioteca do Master System Everdrive Made in China. Está aí, AlexKid 2. Vai sonar perfeitamente. Vamos lá. Vamos testar agora o Phantasy Star. Vamos ver se salva ou não salva os progressos do jogo. Phantasy Star Brasil da Tectoy. Alguns jogos demoram um pouco para iniciar. Vamos pular a introdução. Vamos sobre escrever esse teste. Eu já fiz o teste. Estou mostrando no vídeo. Salvei no teste. Vamos resetar o jogo. Diretamente no Power. Está aí. Salva o nosso progresso de Phantasy Star. Então está aí funcionando perfeitamente Phantasy Star e o Everdrive Master System Made in China. Está funcionando perfeitamente no Master System 1 da Tectoy. Vamos testar agora no Master System 3. Iniciou o sistema. Iniciou o sistema. Vamos testar o After Banner. Infelizmente ele não funciona no Master System 3 da Tectoy. Pelo menos no meu. Não sei em outros. Esse console é muito antigo. Então ele pode acabar funcionando em outros consoles. Como eu não tenho outro para fazer o teste, então eu não recomendo para quem tem um Master System 3 Compact com Sonic na memória. Se você tem o Master System 1 ou o 2 talvez funcione, vale a pena adquirir esse Everdrive do Master System. Que funciona perfeitamente no Master System 1. Então gostou de nosso vídeo? Inscreva-se em nosso canal, compartilhe com seus amigos e dê aquele joinha. Enquanto isso eu vou fazer uma ótima jogatina retrô no meu Everdrive do Master System Made in China. Tenha dúvidas, críticas, sugestões, deixe no campo de comentário que responderei assim que possível. Até o nosso próximo vídeo. Valeu! Fui!